O abrigo vem dessas experiências, não só minha, mas de outros. A minha experiência é mais uma que soma esse processo. O abrigo nasce por essas experiências, por essas demandas apresentadas, pela homenagem ao Tadeu Nascimento, que foi o homem trans da Bahia, que vivia sozinho, sem família, e teve a sua casa invadida e foi brutalmente violentado e morto. Entendeu? Essa solidão mata as pessoas. Então o abrigo nasce através dessas trajetórias, não só minha. Eu contei agora um pouco pra vocês dessa minha trajetória. E é porque nem falei detalhes, porque já fiquei na rua, quem me deu o abrigo foi o bispo de uma igreja dos bornos, já morei um ano na casa de um bispo. Vivenciando as suas práticas religiosas e práticas cotidianas do lar. Então, assim, eu tenho uma história pra contar com relação a essas vulnerabilidades. Porque vulnerabilidade não é só questão econômica, não é só capital. São outras vulnerabilidades, são os sentimentos, o compartilhamento, o apoio, a força, o carinho. Isso não são valores monetários, financeiros, do capital, provenientes do capital, mas são provenientes da essência, da própria identidade em si. E essas vulnerabilidades são bem maiores do capital. A gente tem casos de homens trans que vivem bem, que têm famílias ricas, ricas, que eles têm carro, eles têm moto, mas eles estão vivenciando um processo de vulnerabilidade com relação ao amparo não econômico e social da família, mas o amparo do amor, do carinho e da compreensão familiar. Ou seja, eles estão saindo pra vir pra cá, não porque não tem um abrigo. Eles não têm outro abrigo, que não é o abrigo de estrutura física. Eles não têm o lar do carinho, do afeto e dos sentimentos. Então, tem essas vulnerabilidades que elas são esquecidas muitas das vezes. Então, é isso. O abrigo, ele tá pra abrigar essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Não é importando se... Ah, não é obrigatoriamente ser uma vulnerabilidade financeira. Pois é, esse caso, ela não tem ajuda de nenhuma instituição. Ela não é... Ela não tem ajuda do governo, do município, de nenhuma instituição. Ela é uma ideia, um projeto da trans, da Associação Transmasculina, que está sendo, que tem como piloto, né, e tal, o atual presidente da Associação, que é o Apolo Franco. Eu já fui presidente, hoje eu sou conselheiro da Associação. Então, tem como piloto desse projeto o Apolo Franco e eu, Caio Lemos, né. Não só piloto do projeto, mas de todas as iniciativas financeiras e burocráticas, né. Ou seja, é uma casa que ela é praticamente mantida por nós dois. Somos nós que pagamos o aluguel, somos nós que pagamos as despesas de água, de luz, de internet. E aí, a gente agora tem também uma contribuição importante da sociedade. Onde a gente entra com os apelos, os apelos de doações. Trabalho, né, dentro da universidade também, como pesquisador científico, né. Eu, juntamente com a Luma, no Greta de Andrade, a gente tem um projeto dentro da universidade que chama-se Transformar, né, que é um projeto que a gente desenvolve dentro da academia e nos espaços sociais. Que é, a gente vai trabalhar, por exemplo, a associação, o abrigo com relação à academia. Trazer, fazer esse casamento, como é que se dá, né. De que forma esses dois ambientes possam se comunicar. Trazer, fazer esse casamento, como é que se dá, né.